Saudações amigos, Camaleão aqui, e no vídeo de hoje pessoal, eu venho com um debate sobre uma linha cronológica que apareceu lá na conferência do anúncio do Pokémon GO, ok? Pessoal, é o seguinte, essa linha que vocês estão vendo aí na tela, gerou o maior debate do universo em vários lugares pela internet, e enfim, ficou uma grande confusão, porque se você vê a linha cronológica, você entra num estado de confusão total, porque é o seguinte, na conferência o Massuda começou a falar algumas coisas lá, inclusive ele disse que o jogo Pokémon GO vai ter uma certa compatibilidade com futuros jogos da franquia, Então, isso meio que já deixa claro duas coisas, que Pokémon GO é apenas um spin-off, isso eu acho que todo mundo já imaginava, e que ele não vai matar a saga original dos jogos, e a saga original dos jogos vai continuar saindo, provavelmente para portáteis, pelo menos por enquanto. O problema é que essa linha cronológica ficava passando, e se você analisar ela, você só tem os jogos originais, sem remakes e sem sequências, e ali 2016 está vago, e muita gente começou a acreditar que é a sétima geração, O que até faria sentido, se a sequência de Kalos tivesse chegado agora em 2015, mas não foi o que aconteceu, e como não tem remakes aqui, isso também mata a possibilidade de um remake do remake, Que muita gente ainda acha que vai acontecer, eu não descarto, mas enfim, então a gente não tem remakes, a gente não tem sequências, Isso também pode ser um grande erro de edição, pode ser apenas eles querendo mostrar só os jogos originais, e que em 2016 a gente vai ter um jogo, eles só não especificaram qual, E é bem possível que em 2016 até chegue o novo jogo da sequência de Kalos, e ainda venha com um anúncio, meses depois da sétima geração, é possível que isso aconteça também, não dá para se descartar mais nada, ok? Mas é bom a gente entrar aí num bom senso, ficar calmo, ok? Mas uma coisa ficou clara, em 2016 a gente vai ter um novo jogo, na minha opinião, provavelmente é a extensão de Kalos, Eu não vejo ainda como a gente pode encaixar a sétima geração ali, mas talvez aconteça, talvez chegue a sétima geração, Minha opinião, duvido muito, sétima geração tem muito mais lógica em 2017 do que em 2016, mas eu acho que 2016 ainda aguarda muitas novidades, Principalmente no jogo da extensão de Kalos, talvez a gente vai ter aí uma grande novidade na extensão de Kalos, não sei, Quem sabe a gente vai poder viajar por todas as regiões, quem sabe, seria demais, imagina só, passar por Kanto, Jotô, Hoenn, Sinô, Unova, seria incrível, seria muito legal, Talvez essa seja a grande surpresa, quem sabe, eu não sei, mas é bom a gente só se acalmar um pouco, essa linha cronológica não dá para levá-la tão a sério, tá? Mas, muitas pessoas, por falta de anúncios e tudo mais, acabaram se apegando demais nessa linha cronológica, Inclusive, dando a entender que a sétima geração chega ano que vem, mas calma, ainda não tem nada confirmado, ok? Só que 2016, a gente vai ter sim um jogo, não sei o que, tá? Então, é isso, Camaleão vai ficando por aqui, podem ficar debatendo aí nos comentários o que vocês acham sobre 2016, E logo logo eu venho com um vídeo, inclusive, falando sobre 2016, ok? Então, é isso, Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço para vocês, E, ah, uma coisinha só, que eu não especifiquei no meu vídeo de anúncio do Pokémon GO, Que, inclusive, você pode ver ali na descrição do vídeo, é que o jogo, infelizmente, não chega para o Windows Phone, beleza? Então, eu não sei se no futuro o jogo vai chegar para o Windows Phone, Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação concreta em relação ao Pokémon GO e o Windows Phone, ok? Então, é isso, Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço para vocês, E a gente se vê numa próxima, e não esqueça de deixar seu comentário a respeito de 2016, Que eu vou tentar ler aí, e tentar responder a alguns. Então, é isso, Camaleão vai ficando por aqui, fui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho